Tão felizes, né? Tão felizes que eu sei. Os remistas estão em alvoroço com um jogo muito bom do Clube do Remo. Seja bem-vindo à Nação Queirozense a mais um pós-jogo de garba e elegância aqui no Enós Queiroz. E nós vamos falar de Remo 2, de virada, Amazonas 1. E essa partida cobrou, mostrou muita coisa para o Clube do Remo e em todos esses momentos o Remo se portou bem. Como eu disse, essa é uma partida que vai além do resultado, que foi muito bom, principalmente e inclusive pelo que o segundo tempo apresentou. Nós vamos falar do árbitro, mas eu queria falar principalmente do time do Clube do Remo. Então, ficar uma hora depois que o jogo acaba aguardando para fazer a live é bom, porque eu vejo repercussão no próprio grupo, que a Larissa já está aí e está. A gente conversa muita coisa e tal. Vamos lá. O Remo fez hoje um jogo muito bom. Um jogo que causa, imagino eu, para o torcedor remista, e você, torcedor remista, pode me dizer, um sentimento que fazia muito tempo que o remista não sentia, que é esperança. Esse time hoje entregou na técnica, quando precisou, na tática, quando precisou, no mental, quando precisou, e na raça, dedicação, também quando precisou. O Remo começa bem o jogo, o Remo depois desce a sua marcação para o meio de campo, e no momento em que eu estou fazendo uma meia-culpa, achei que o Remo tinha perdido esse meio de campo, estava marcando baixo demais, e dando muito espaço, e estava dando espaço, o Remo parece que ficou um time sonso, foi lá, o Henrique, gol do Ribamar. Hoje teve gol do Ribamar. Então, a gente vai falar muito sobre isso. O Remo hoje entregou ao torcedor muitas coisas positivas, está longe de estar resolvido o confronto, e está longe de ser um time pronto. Mas, como eu não sou fiscal de alegria, hoje é um jogo para o torcedor remista ficar feliz e esperançoso. Não vamos, vai começar aquela história de agora não é parâmetro, né? Porque, e eu, que bom que eu posso fazer isso, vou elogiar jogadores. Sim, vou elogiar. Porque tem cast lançado ontem com o melhor jogador do Clube do Remo na partida de hoje. Marcelo Rangel, sim, o goleiro remista está no Enoscast, na marca da pênalti, e você tem a obrigação de, além de assistir, compartilhar para dar moral para o teu goleiro. É um papo muito legal, que foi gravado entre as duas partidas contra o Santa Rosa, e a gente colocou ontem, está bem legal, e hoje, para mim, foi, eu até perguntei no grupo, qual foi o jogador de garba e elegância. Mas eu também quero elogiar um alguém que eu já venho elogiando, que é o Jaderson, que ninguém dava nada por esse rapaz, ele entrega muito. Quero falar da evolução do Tales, quero falar da molecada. Henrique Vigia comete alguns erros, comete alguns erros, é afoito, mas ele tem características que podem dar a esse rapaz uma carreira muito boa. No Remo e depois. Volante, técnico, canhoto. Então, tá. João Nilson, ao lado de um zagueiro que estava sendo criticado injustamente, quando a gente falava que esse meio de campo do Remo ia destruir qualquer zaga, tá aí a prova. O João Nilson, ao lado do Liger, também bem. Quero fazer uma menção honrosa ao Silas, que individualmente, tecnicamente, nem apareceu tanto, mas, taticamente, foi um absurdo de dedicação ao time, de entrega para o time, sabe? Então, assim, para mim, em nome de todos, eu queria citar esse. Então, eu vou pedir de novo. Deixa o teu like, né? Te torna membro do canal, porque além do Enoscast com o Marcelo Rangel, que tu vais assistir, que já está no canal, tem um bastidor. E esse bastidor está só para membros do canal. O bastidor dessa gravação. Acho que o Remo hoje tem um jogo para se lembrar, para se pegar como base para a evolução. Repito, o Remo não está pronto, está longe de estar pronto. Você vai ver muita gente que estava torcendo contra o Remo. Muita gente, remista, torcendo contra o Remo. Calado. O Remo está longe, gente. Mas o Remo hoje entregou coisas que fazia tempo que a torcida pedia. O Remo entregou técnica, o Remo entregou tática, o Remo virou um jogo, ou seja, o modo requeijão não apareceu. E o Remo entregou dedicação, raça, vontade. Mas mais do que isso, quando precisou, também teve isso aqui, inteligência. O Remo, quando ficou com um a menos, que teve que ficar lá atrás, as linhas estavam juntinhas. Então, eu também, eu não ia falar, mas eu também quero dar os parabéns a Gustavo Morínigo, que em pouco tempo incutiu na cabeça desses jogadores uma consciência tática que o Remo não tinha. Não tinha. Repito, não é o Chelsea do Norte, mas a partida de hoje é para deixar o torcedor feliz, esperançoso. Precisa de contratações? Porra, continua precisando. Precisa das mesmas. Mas é ali algo diferente. E um jogo em que o Remo precisou de... Como é? Que a galera gosta? Acho que esse tipo de jogo já dá meio que para entender a Série C, né? E é isso. E tudo isso contra um time de Série B. É um time de Série B. E contra o juizinho que estava, que estava, né? Eu não gosto de falar de arbitragem, nem vou dar muito papo para ele, mas que ele estava, ele estava. Ô, meu Deus. Espera aí que já chegou um Pix aqui. Como eu digo que Pix é prioridade, é o primeiro que eu vou ler. Pô, e quero dizer mais. O Natan é a mostra do que eu acabei de falar. O Natan erra. O gol tem responsabilidade dele. Não sairia o gol se não tivesse desvio. E ele consegue dar a volta por cima durante o jogo e faz o jogo ok. Entendeu? Lari, um beijo. Marcelo Rangel, monstruoso. Não deixou nem eu ter saudade do V1. E hoje teve gol do Ribamar. É, e por aí. Acho que, como disse o Rafael Santana, membro do canal, acho que se encerra uma era e já dá para o torcedor pensar na era que vem por aí, né? Acho que o Marcelo... Ah, Valor, você está falando isso porque ele esteve no teu canal também. Também. Mas, assim, além de tudo, teve uma postura do Marcelo que eu achei muito interessante. Numa hora lá, acho que um impedimento, alguma coisa, o Marcelo sai da sua área, ele é capitão, e foi no bandeira para dar uma pressionada. Isso também demonstra outras coisas, sabe? Eu acho importante. Hoje o Remo marcou em cima, marcou no meio e marcou lá atrás. Em todas essas etapas de marcação, o Remo foi bem. O Remo, como diz o membro do canal, o Saulo foi um time sonso. Sonso no bom sentido. Fingiu, né? De morto e... Pau! Ai, mano. Pau. Enfim, é para a torcida azulina estar feliz, sim, e não deixe nenhum azedo, recalcadinho, tirar a tua alegria. Ah, mas ainda não acabou, não acabou. Justamente porque não acabou, fique feliz. E agora eu vou falar uma parada, eu não tenho a diretoria do Remo, não está vendo essa live. Mas diretoria do Remo, ó, fica de olho, tá? Porque aqui foi desse jeito, foi muito pênalti, eu tinha até esquecido, muito pênalti. Não foi pouco pênalti, foi muito pênalti. Fora algumas outras coisas, a expulsão para mim foi exagerada, ele não precisava do segundo amarelo, tá? E é isso, mano. Inclusive, sobre isso, o Remo, teve um momento que eu falei, o Remo vai perder a cabeça, também não perdeu a cabeça, então é legal. É, o Bernardo está falando do Morínigo, eu acho que o Morínigo, assim, cara, assim, sim, o Morínigo recuperou, Bernardo Blanco, o espírito, e o Morínigo, acho que a grande coisa do Morínigo é tática, cara. Taticamente, e óbvio, óbvio, que fisicamente o time ainda deixa a desejar, mas hoje, como o time sabe para onde vai, sabe o que fazer, você se desgasta menos do que correr enlouquecidamente para tudo quanto é lugar, porque você não sabe o que fazer. Hoje, o Remo começa a parecer um time bem treinado. E aí, vai a frase desse que vos fala, já de muito tempo, de muito tempo, time ruim, bem treinado, sobe. O Romário, o Liger é um zagueiraço, e esse que vos fala, falava mesmo quando queriam matar o Liger, mas o time do Amazonas é um time duro, time cascudo, experiente, e outra coisa, vai para dentro do Remo lá, e não pode vacilar, hein? Hoje o Baenão estava com aura de Baenão e tal, eu já vi o Baenão de vários jeitos, eu acho que a torcida foi bem hoje, acho que a torcida empurrou o time, acho que a torcida fez o papel dela, também não é nada demais, entendeu? A torcida do Amazonas matou ele, pois é, o Halim me mandou isso, cara, eu acho que tem uma diferença, tá? O Remo recuou, e num primeiro momento, vou até tentar falar do jogo um pouco, o Remo recuou, em algum momento eu achei que aquilo ali, porra, é perigoso, e é perigoso, mas me pareceu que o Remo recuou, propositadamente, inclusive já entendendo a parte física, se a gente continuar ali, vai dar errado, a gente não vai conseguir, e aí os caras vieram, né, o Remo veio e chamou os caras, e quando chamou os caras, a linha alta, por, que eu quero que a minha linha seja alta, porque eu vou marcar em cima, é uma coisa, a minha linha estar alta, porque eu tô com a bola e tô chegando, é outra, eu acho que foi isso que aconteceu, há indícios positivos, e vinha, lembra que a gente falou aqui, eu falei sobre o parâmetro cedo, o próprio Remo, hoje o Remo de novo, entregou pro Remista, eu imagino, se eu tiver errado, vocês me corrijam, um passo na evolução, tática, na marcação, na ideia de jogo, o Remo hoje sabe o que fazer, pode até executar mal, várias vezes executou mal hoje, mas hoje o Remo sabe o que fazer, ah, o Silas tá sumido, eu vou aproveitar o Alainso, cara, eu acho que o Silas hoje, pro time, ele foi importante, o Silas, taticamente, hoje, fez um partidaço, mas um partidaço, ele se doou pro time, isso com certeza tem o Morínigo no meio, tá, ele falou, o Morínigo deve ter chegado pra ele e disse, amigo, tu não vai ser protagonista hoje, tá, não vai, tu vai ter que fazer isso e isso, e ele fez, irmão, ele se entregou, ele se dedicou, taticamente, foi um partidaço do Silas, cara, tudo que eu falar da equipe do Remo, dos jogadores, da parte tática, tal, todos esses comentários positivos, obviamente, tem como mentor, né, Gustavo Morínigo, o galopeiro, então, assim, eu acho que o Morínigo vem, 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 passo a passo, melhorando o time, o Remo demonstrou uma coisa hoje, também, que talvez isso, é, indique a relação com o estádio, que é, o time, e o Marcelo Rangel, explica isso, não é nós, cast, tá, parece que o grupo, tá se fechando, se tornando, se fechando no, no, do bom sentido, tá, é, tá se tornando um grupo forte, tal, é, repito, há um sentimento, depois do jogo de hoje, há um sentimento, do, do jogo de hoje, que é a esperança, fazia muito tempo, que o torcedor remista, não tava esperançoso, e mano, esperança é maravilhoso, tá, ah, mas e o outro jogo, o outro jogo é o outro jogo, mano, outro jogo é o outro jogo, esse jogo é esse jogo, e hoje o Remo foi bem, o Remo deu boas respostas, entendeu, demonstrou mais um passo, no processo de evolução, então acho isso importante, ah Paulo, e se perder, perdeu, e se perder pra tudo, perdeu, acontece, pô, e mais um motivo, pra tu ficar feliz, e comemorar, mas eu queria fazer outra observação, a favor do, do senhor Galopeira, ah, o Morini conseguiu fazer jogadores técnicos, se entregarem, se dedicarem, o Remo competiu hoje, é isso que eu queria falar, o Remo foi um time que competiu, o Remo competiu, fazia tempo que o Remo não competia, esse ano, então, bateu os anjos, o próprio Silas, sabe, então assim, se o Remo conseguir pegar esses jogadores, mais técnicos, e transformá-los em também, jogadores que compitam, vai ser bom, bom, e isso,